Olá meu povo, tudo bem? Estamos aqui na Primark, viemos comprar algumas coisas e eu estou gravando, você está vendo que está tremendo, porque eu estou gravando escondido, porque aqui em Portugal tem essas coisas de... ninguém veio falar comigo não, mas eu vim gravando escondido para não levar carão, o pessoal grava, mas eu gravei escondido aqui, está meio tortinho, mas vamos lá, a Primark é uma loja de departamento que geralmente é muito barato, aqui eu estou escolhendo uma brusa, eu olhei assim, eu não achei t-shirts como eles chamam aqui, eu achei t-shirts muito descoloridos, eu não gosto de coisas coloridas, eu sou uma pessoa mais sóbria, e aqui eu estou olhando aqui uma das poucas t-shirts que eu gostei, mas eu olhei, medi, 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 acabei não levando, eu estou olhando aqui, que é uma coisa cinza, é algumas coisas, costéis, coisas assim neutras, branco, brito, cinza, aí passei e não comprei essa aí, e tinha fila para entrar, para ter uma ideia, aqui é um shopping lotado, essa Primark aqui é da, é do Norte Shopping, ali, matazinhas, divisa com porto, e tinha muitas, acho que aqui tinha muita coisa para frio, claro, tá um frio tremendo aqui em Portugal, inverno, e acabei, eu já tenho muito casaco, não comprei casaco não, aqui os casacos, vamos ver o que que passa aqui, aqui eu já estou na área dos casacos, olha os casacão, os casacão bonitos, mas eu tenho muito casaco, aqui já entrando as casacas, as camisas assim eu não gosto, não é da minha, não é ofeitil, eu sou uma pessoa mais sóbria, aí as coloridas ali que são baratinhas, de 4, 3 euros, e aqui já as camisas sociais, que também não faz muito meu gênero, esse que está atrás aqui com a bolsa, você vai aparecer, ah, os tênis, ah, os tênis, os tênis estavam baratos, mas eu já tinha, acabei, vocês vão ver mais para frente, eu provando, não, não foi para eu comprar, mas a gente fica louco, vem umas coisas baratas, olha, isso aqui são, são os corpos, também não sou fã de pôr, não sou fã, eu sei que eu não me lembro, porque eu estava olhando aqui, ah, aqui, eu vou provar essa bota aqui, que na hora eu achei, é muito linda, muito linda, muito linda, vou achar, vou pegar, vou pegar, eu acho que era 20, 20, 20 euros, se eu não me engano, aí eu vou começar a provar ela, e vou, vou lá, vou sentar, vou botar as trouxas ali, vou começar a provar essa bota aqui, não me engano, ela é 20 euros, aí eu boto, lembrando que aqui, ó, 44, lembrando que aqui, em Portugal, é dois números maior do que no Brasil, no Brasil, no Brasil, calçava 40, 41, então aqui é 43, 44, alguma coisa assim, é sempre dois números a mais, eu vou, estou aqui sentado, provando a bota, que eu vou botar na sacola, vocês vão ver, que eu tenho essa aqui, essa, essa marrom aqui, que eu comprei no continente, na loja do continente, e gostei muito dela, uso ela para o trabalho, tanto que eu gosto do trabalho, que eu saio de vez em quando ela, eu vou provar, eu vou gostar, vou botar na bolsa, mas no final, eu vou achar uma bota melhor do que, eu acho mais bonita do que essa, mais cara, que é 25, e vou botar na bolsa, eu vou levar a de 25, eu não vou levar essa de 20, aqui eu estou provando ela, a 44, 20 euros, é 20 euros mesmo, olha, interessante, gostei, gostei desses modelos, gostei, gostei, é a segunda bota que eu compro dela, ali eu estou provando, estou em pé, lembra, está tudo tremendo, que eu estou tudo gravando, me desculpe, só mostra o chão, porque eu estou gravando escondido, olha lá, gostei, gostei, vai ser essa, afinal não foi essa, vai ser a outra, que na verdade, eu acho que no vídeo, eu acho que eu não, ela não aparece, olha lá, já estou botando, já gostei, já estou morrendo minha bota que eu vim, e vou botar na bolsa, olha lá, põe na bolsa, que está com o Davi, sempre que aparece, sempre com a bolsa, aparece sempre o Davi carregando as trouxas, e vamos lá, vamos partir para outras coisas, vamos ver aqui, cá, às vezes que eu pareço só o chão, porque eu não estou vendo que eu estou gravando, depois que eu vi que eu gravei errado, mas tudo bem, ela está passando, olha ali, as coisas engraçadas que tem ali, os pijamas dos super-homens, super-heróis, essas coisas aí, você entendeu, vamos lá, qual sessão que eu estou, nem eu sei, estou perdido, a cerveja está muito casaco, só dá casaco, só dá casaco, Ah, entrei na sessão agora do sapato, o que tem mais aqui, as camisas coloridas, eu não gosto dessas camisas coloridas, tem gente que gosta, olha os super-heróis, os pijamas de super-heróis, meia, mais sapato, e vem comigo, meu povo, não se inscreva de se inscrever no canal, aperte o sininho para receber todas as notificações, estou sempre botando vídeo, dê um like, ajuda o povo, ajuda o Luciano, caramba, para trazer novidades para você, aqui, aqui as calças, deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui, é muita coisa, muita coisa, é muito grande a loja, lembrando que eu não gostei da t-shirt, tinha muita t-shirt, mas era colorida, então para o meu gosto não vai, tem gente que gosta, vai de cada um, então eu não comprei nenhuma t-shirt, entendeu, para mim mesmo, eu comprei uma calça e corra as camisas, as luzes coloridas, para mim não dá, uma calça e a bota, olha, olha os casacos, não, isso aqui são calças de moletom, o que que é isso, meu povo, mais casacos, mais shorts, muita coisa para o inverno, olha, as coisas infantis, as sessões infantis que a gente está, eu não sei o que a gente vai fazer lá, na sessão infantil, ah, eu acho que eu fui comprar alguma coisa para minha sobrinha, não me lembro agora, acabei não comprando, eu comprei na loja do Porto, aqui ela, não tem o dragon, o símbolo do Porto, eu comprei para ela, a mochilinha, mini, quem gosta de mini, eu acho que é minha irmã, não lembro, os casacão, tem coisas baratas, sim, tem coisas baratas, sim, principalmente coisa de casa, coisa muito barata, olha, t-shirt, olha, colorida, se fosse uma branquinha, uma coisa assim, branquinha lisa, eu compraria, mas essas coisas assim, espalhafotosa, não é do meu, meu feitinho, as casacos, você vê que só dá casaco, né, se fosse um branquinho, assim, um preto, assim, mas tênis, tem tênis baratos lá, tinha, eu fiquei, não sei se eu mostro, uma sandália de andar de casa, andar em casa, 90 cêntimos, absurdo de barato, só que já tem, eu vou comprar, né, o que que eu estou olhando aqui, tem umas branquinhas ali, ó, quatro euros, ó, se fosse uma preta assim, uma cinza, até, vai, mas essa colorida assim, eu não gostei, veja que isso, parece que eu estou provando alguma coisa, gente, aí outra t-shirt que eu comecei a me interessar, essa aqui também eu me interessei, ó, bem cinza, bem básica, mas eu gostaria, eu não sei porque eu não levei ela, eu não me lembro agora, mas, geralmente deve ser, é barata, deve ser barata aqui, eu gostei muito dela, mas eu não sei que no final, não, ó, aí não deu pra ver quanto é, que eu me lembro agora, acho que patrueiros, alguma coisa assim, toquei, eu vou medir o tamanho com a outra, porque aqui, o tamanho aqui de Portugal é diferente do Brasil, que é, no Brasil é pequeno, médio e grande, aqui tem X, L, e essas coisas todas que confundem, aí, aqui ó, pretinha, mas eu achei, bonita, acho que é três vezes, bonita, só que, é, é, o que acontece, aquele modelo que é grandão, embaixo é um redondo, depois que eu vi, eu não gosto assim, aí eu não gostei, não levei, fiquei olhando, olhando, tava quase levando, mas depois eu vi que tinha aquela coisa, lá, redondo embaixo, e feitinho, eu não gosto desses feitinhos, eu sou bem clássico, eu não gosto dessas coisas de parafatose, para mim é de paleopatose, eu dou quem gosta, mas, essa aqui, eu já gostei, essa, vou dar ver um biquíno, mas eu quero ir não levando, desculpa, olha, vai pelo Davi, eu não estou vendo que eu estou gravando, a pessoa gravando assim, escondida, fica, olha como é que ela é bonita, aquela ali, é bonitinho, podia ter levado, só que, não levei na hora, só filme muito teto, e, sem noção, vamos lá, as camisas, eu queria, porque queria uma camisa, olhando as camisas, a câmera, a câmera, olha o teto, olha o teto, olha o teto, está vendo o preço, claro, tem que economizar, olha o teto, você vê como é o teto da Primark, conhecendo o teto da Primark, como funciona, não foi, não foi, não foi, não gostei, fui embora, a pessoa está procurando ainda, e está procurando uma camisa, acho que é 3 euros, o objetivo da pessoa era a t-shirt, mas, não levando nenhum, olha os casacão, que está um frio, gente, esse inverno, está muito frio, peguei zero, grau, aqui, com sensação de menos um, até para os portugueses, estou falando que esse inverno estava demais, olha as calças rasgadas, estava demais, está demais, porque ainda estamos nele, estamos começando, as sandálias para as mulheres, olha as botas aí, olha os chineses, os calçados femininos, aí eu estava começando a comprar, para ver se eu comprava alguma coisa, para a minha mãe, ou para a minha irmã, a decisão infantil, alguma coisa para a minha sobrinha, que eu estava procurando, mas a gente não levou nada, não me lembro se eu comprei alguma coisa, sei, eu comprei o dragon, lá na loja do porto, eu não lembro se eu comprei, não, acho que eu não comprei nada, para a minha sobrinha na loja, sei que eu comprei coisas, para mim, vai dar para levar, vai chegar, vai chegar e vai mostrar, o que eu comprei, de relance, se eu acho que é para a minha irmã, ou para a minha mãe, o que é isso, virou e de repente, eu queria saber, o que é aquilo ali, e vamos que vamos, você pode ver, a loja tinha fila, para entrar na loja, mas você pode ver, que a loja é tão grande, que parece que não tem ninguém na loja, mas a loja estava cheia, essa é a vendedora, ó, trezeiros aqui, são calças, são pijamas, meia com meia, eu queria levar meia, 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 mas eu não levei meia calça não, não, se eu levei a minha calça, agora são meias, é tão baratinho, de ver as meias, que o clube coiou pra, vou comprar, olhei, olhei, não me levei não, o que que é isso aí, mais meia, oi, tentou a sessão de meia, me lembrar os 30 também assim, ah, isso aí, as malas, que eu comecei a ver, eu comprei uma mala de 30 euros, eu fui ver, fiquei puto da vida, que aí tinha de 16, de 20, olha que horrível, aí eu comecei as bijuterias, que eu acabei levando umas bijuterias, porque eu comprei umas bijuterias, pra minha irmã, se ela viu o vídeo, acabou a surpresa, que aí, eu acho que eu parei um tempão aí, que eu achei, que que eu vi aí, dos signos, eu acho que era dos signos, que tinha umas bijuterias, dos signos, uma gracinha, eu não sou muito do lado de signo, mas eu achei, cada signo tinha um cordãozinho, não sei se vai dar pra ver ali, eu tô vendo ali, eu acho que é da minha irmã, é sagitário, eu comprei pela de sagitário, seja que Deus quiser, eu acho que é sagitário, quem nasce em dezembro é sagitário, e eu tô olhando aí, o sagitário, aí já cortei, eu acho que eu cortei, porque eu fiquei muito tempo ali, o que que é isso aí, lingerie ainda, gente, eu tô perdido, ah, aqui ó, uma coisinha aqui, ela gostou muito de pintar a unha, eu comprei, eu vou comprar, eu fico parado agora, um tempão, comprando esse negócio de unha pra ela, e a gente homens não tem de nada, eu comprei, ela gosta de pintar, ela vai ter que colar, agora vai ter que colar, vai ter que colar o negócio da unha, que eu comprei uns três ou quatro, não me lembro agora, eu acho que é dois ou três ou quatro euros, alguma coisa que cada, cada pecinha daquela de colar na unha, vira pra lá Luciano, é horrível, agora que eu vou mostrar aqui, perdi de novo, cadê eu vou virar e vai aparecer, uma hora vai aparecer, pra vocês vão ver, mas aí vocês são de, de bijuteria, coisas femininas, baratinhas que tem, agora, isso aí é de unha, tem várias cores, tem brilhantes, tem de dois, tem de três, tem de quatro euros, eu comprei ali, não sei se você vai ver o que eu comprei, entendeu? Olha ali, acho que eu não mostro, é aquele negócio de unha, de colar um, ela gosta de pintar, mas agora vai ter que colar, porque eu comprei, vai ter que colar, eu fico um tempão ali, eu escolhi, sou sem noção, pra comprar coisa assim, eu tô olhando, tô pegando, tem uns bonitinhos, tem uns perrantes, tem uns beijão também, tá parado assim que eu tô olhando, meu povo, não para assim que eu tô olhando, vai ver o tempo que eu fiquei, ainda cortei um pouco, ainda tô aí, olhando os bichos, vai comprar um negócio de unha, eu acho que agora eu já comprei tudo, não, tô indo do outro lado, olha, pessoa louca, vai comprando tudo, e Davi quase segurando as bolsas, ali ó, não deu pra ver qual que eu comprei, e eu escolhendo, pra ver o tempo que eu passei lá escolhendo, olha lá, botei e não deu pra ver, qual que eu botei, vale o seu ano, indecisa sua vida, pessoa indecisa, né, eu sou indeciso, pra comprar coisa, pros outros é horrível, eu não sei, os gostos das pessoas, é assim, e acho que eu saí de lá, vamos ver onde eu vou, exceção, exceção feminina, pra comprar as coisas, olha lá, tô eu escolhendo, tô gravando o celular lá, disfarçando e gravando, escolhendo as coisas, ah, isso foi uma escova, uma escova de cabelo, de perna longa, eu botei, depois eu retirei, depois eu achei uma de piu-piu, acabei não levando, olha lá, dá perna longa, que bonita, eu achei uma gracinha, pra minha sobrinha, acabei não levando, olha o povo lá, você pode ver que a loja, tava cheia, porque a loja, é, é, é porque a loja é muito grande, então as pessoas, de vez em quando, não vê ninguém, mas eu tinha fila pra entrar, eu peguei fila pra entrar, e quando eu saí, a fila tava, o dobro do que eu tava, e tá eu decidindo, se não decido, pra pegar uma escova, esse tempo eu não paro assim, porque eu tô escolhendo alguma coisa, e eu acabei levando, mas acabei não levando, depois retirando, eu só tiro, bota, tiro e bota da hora, vamos lá, que que eu saí, ação, ah, isso é mesmo uma graça, eu achei, quase eu levei isso aí, essa aí, são esponjos, de forma de arco-ívo, de morango, pra tomar banho, né, pra se esfregar, puxa, pra minha sobrinha, acabei não levando, ali, olha lá, olha a escova ali, depois eu retirei, a escova do Pernalonga, e eu tô olhando, e tiro, bota da bolsa, tristeza, comprar presente, assim, os outros, se você quer que a pessoa vai gostar, não gostar, aí uma hora eu tô olhando o secador, ali, eu acho que eu tô na hora que eu tô olhando o secador, nove, imagina, levo, não levo, acabei não levando, sai da frente da vida, ele fica na frente, tá porque eu tô gravando, fica na frente, a pessoa não tem noção, né, olha aí, agora eu não sei, gente, o que eu tô vendo, a pessoa, vir uma loja assim, fica louco, quer comprar tudo, depois ver que o dinheiro não dá, eu não sei o que eu tô escolhendo agora, retira, bota, até o Davi tá retirando, botando, na bolsa, depois a gente, no final, a gente vê que ele leva, não leva, tá o povo passando, o que eu tô fazendo agora, o que eu tô vendo agora, mas é isso, meu povo, se inscreva no canal, dê um like, porque, com o Luciano, não tem problema, a gente faz a diversão pra você, e vamos lá, até que fiz isso aí, hein, Luciano, pelo amor de Deus, até eu enjoei dessa parte, hein, aqui que é onde eu estou, Jesus, eu não sei de onde eu estou, estou perdido na Primark, absorvente, absorvente, sei de tudo, lá na Primark, praticamente uma farmácia, beautiful, olha, a gestão feminina, aí eu fui comprar, aí eu fui comprar roupa pra minha mãe, acabei, não sei se aparece aqui, parece uma calça, e uma camisa, depois eu desliguei, liguei no WhatsApp, mostrei a ela, que ela queria comprar, acabou com uma calça, e uma camisa pra ela, então é isso, meu povo, eu vou terminando aqui, vocês continuam com o vídeo, se inscrevam no canal, dê like, ajudam-se a não chegar aos mil inscritos, para faturar algum dinheiro, o povo, eu estou precisando de algum dinheiro para ajudar o povo, ajudar a mim, ajudar até você a comprar uma câmera melhor, para vocês mostrar Portugal e o mundo para vocês, então é isso, continua aí, eu vou parar de falar, vou deixar a musiquinha, e segue o vídeo, adeus. mas não saia do vídeo, a movimento, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.